Confesso a vocês que eu tô um pouco cansado realmente Tô sentindo que a garganta tá meio baqueada Mas é o frio que tá se fazendo aqui em São Paulo Ainda bem que hoje tá calor Mas eu tava cantando por aí afora E a garganta bifou realmente Mas vamos nós Sinto a balada, minha calma Embriagada, minha alma Efeito da sua ascensão Minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste pernaval de paixão Vamos nós Sinto a balada, minha calma Efeito da sua ascensão Não deixe que eu venha sucumbir Neste pernaval de paixão Diz de novo Minha romântica, senhora, tentação Não deixe que eu venha sucumbir Não deixe que eu venha sucumbir Neste pernaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sinto a balada, minha calma Será que o amor por ironia Deu-me esta fantasia Vestida de obsessão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste intervalo de paixão Minha romântica, senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste intervalo de paixão Jamais pensei em minha vida Senti tamanha emoção Será que o amor por ironia E esta fantasia vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma só missão É bom no camarada É bom no camarada É bom no camarada Estrela vai brilhando É bom no camarada Vai, serrinha, segura lá Vambora, rapaziada, como é que é? É bom no camarada Vambora É bom no camarada 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 Tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Amanhã porque Se hoje é tempo mais Talvez amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma Não irá mais me aceitar É porque eu me encontro Hoje é a primeira vez A noite Me refugiar no mundo de fazer Eu tenho Mil declarações de amor a você Amanhã Eu quero sentir saudade De saudade De poder dizer De poder dizer Que hoje é a verdade O mesmo amor Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Muito obrigado, pessoal Muito obrigado Hoje Vamos prestar Nossa homenagem A quem toda malandragem Homenageia e respeita também Aqueles Que portando uma caneta Um bloco e uma folha preta Escrevem a sorte O azar De alguém São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Ganhou, leva Ganhou, leva Só vale o que tá escrito Só não leva no rito E aqui também Quem que leva Não prestou Vamos embora Só vale o que tá escrito Só vale o que tá escrito Só não leva no rito É me levar no rito No tempo da quinta coluna De lá da pavuna Jacarepaguá Eu me lembro que eu era menino E o seu Natalí Onde eu ouvia falar O governo do Marechal Duda Não teve nem truta Nem meu pé me dói E naquela que eu vi os cassinos Parou, Constantino E fechou, Niterói Tá bonito, pessoal? São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas tem roleva Só vale o que tá escrito Tá só não leva no rito E quem que leva Não prestou Não leva Só vale o que tá escrito Tá só não leva no rito E quem que leva Não prestou Vou dizer pro João Luiz Desse cara não sou eu não Quero ouvir você versar Só na língua do leão A vestida que acurrou o cavalo Vou dizer pra você E não te currou No tempo da quinta coluna Jogando um bicho É que era bom São eles São eles Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas ganhou nela Ganhou nela Só vale o que tá escrito É da beleza Tá só não leva no rito E quem que leva Não prestou Ganhou nela Só vale o que tá escrito Só vale o que tá escrito Tá só não leva no rito Até aprender, diz Quem que leva Não prestou Ganhou nela Partidinho No alto de leve Ney Lopes Da Luiz A história do pessoal da Cane Restou uma música aí A música é de A música é de Sila de Oliveira Não, Sila de Oliveira Eu vou cantar daqui a pouco Já foi uma Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaziada Diz Restos de esperança Ainda resta um pouco de esperança Apesar Das desavenças Afinal Não sou criança Pra que deixar Acontecer E lamentar O desagor Larará Que sermos mais A casa de amor Ainda resta um pouco de esperança Tá bonito, pessoal? Tá, pessoal Das desavenças Das desavenças Não sou criança Pra que deixar Acontecer E lamentar O desagor Que sermos mais A casa de amor Mais lugares Foram Existem tantos Por aí Pra se machucar Só pra se ver Desta vez Desta vez Não vamos nos deixar E amarelo E superar Com um pouco de medo Ou a vontade Não importa o tempo O coração Não tem idade Ainda não tem idade Ainda não tem idade Ainda não tem idade Para que deixar As desavenças É o mais um caso de amor Mas o gasto não existe tantos por aí Pra se machucar, só pra se ver Desta vez não vamos todos deixar Mas podemos superar o corpo de boa vontade Não importa o meu coração Não tem idade Mas o gasto não existe tantos por aí Pra se machucar, só pra se ver Desta vez não vamos todos deixar Mas podemos superar o corpo de boa vontade Não importa o meu coração Não tem idade Lala, ala, ala Alana, alana Alana, alana Alana! Obrigado, a voz está esquentando, é comigo mesmo? Vamos lá rapaziada Acorrentado nas algemas da solidão Fui condenado O meu trato que é o meu coração A minha vida se transformou Sem esperança e sem amor Vem só uma vez Pra ver o mal que você me fez Vamos lá, diz! Vem só uma vez Pra ver o mal que você me fez É doloroso Acorrentado nas algemas da solidão Fui condenado Fui condenado nas algemas da solidão É doloroso, é cruel É doloroso, é cruel, é o amor É doloroso, é doloroso, é doloroso, é doloroso É doloroso, é doloroso, é doloroso, é doloroso É doloroso, é doloroso É doloroso, é doloroso, é doloroso, é doloroso Eu te encerso É doloroso... Mil exemplos tem no mundo Sobre o tempo que a gente No amor do dia a dia Na saudade do batente Veja a fruta que é madura Por processos não normais Não tem a cor, nem o cheiro Nem sabor das naturais O tempo para parar Dizem que só com o tempo A gente vem lá Dizem o tempo O tempo para parar Dizem que só com o tempo A gente vem lá O amigo meu querida Virar glória apressada Esqueceu que o tempo tem Lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro Viu o tempo mais atrás Estreliou sentado e descansou Finalmente a pena mais Viu o tempo Viu o tempo Viu o tempo Dizem que só com o tempo A gente chega lá Viu o tempo Viu o tempo Um amigo meu queria Ter a glória apressada Esqueceu que o tempo vem Lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado e descansou Finalmente aprendeu mais De tempo Me disse que só com o tempo A gente chegará Vambora! E o tempo Me disse que só com o tempo A gente chegará É, a gente chegará Eu sei que mas sei que foi devagar Porque aqui também é meu lugar Vou falar, vou falar e vou cantar Retondo, vai! Acreditar Eu não vou Recomeçar A vida foi Não sei que você simplesmente não teve ricorda Não sei que você simplesmente não teve ricorda Não sei se você negou Pois quando você atropessou Deu o tempo que passou E eu que agora moro nos braços da paz Ignora o passado Ignora o passado E hoje você me traz Acreditar Acreditar Vamos embora Eu não vou Recomeçar Jamais 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 A vida foi Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado Muito obrigado 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 Está faltando uma Nossos momentos Obrigado, pessoal Júlia Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho que ver Nossos momentos foram mal do mais Eu, ele, o dia, o dia, o dia Eu vou parar no canto e me perguntar Se vai ou não pensar Nesse branco que carrego Eu nego o que eu dou Ah, esse amor está fazendo Tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza Nossos momentos foram mal do mais Sem ele sou de eu Não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom Tem seu lugar E como a vida passa E resta somente tomar A decisão De levantar o pano do meu braço E navegar Juntinho de... Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza Nossos momentos foram mal do mais Sem ele sou de eu Não tenho paz Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, eu tenho certeza Muito obrigado Obrigado, essa música realmente marcou muito Marcou na minha vida Vai marcar pro resto da minha vida Graças a Deus Se um dia Meu coração vou consultar Para saber se eu tô errado É difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil achar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode afastar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode afastar Porém Ah, porém É um caso diferente Que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era de me Era de me A marca dos meus desenganos Arregado uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra do senhor A marca dos meus desenganos Meu coração conquistou A marca dos meus desenganos A marca dos meus desenganos A marca dos meus desenganos E a marca dos meus desenganos O samba trazendo a alvorada E a marca dos meus desenganos A marca dos meus desenganos E 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 a marca dos meus desenganos Vejam essa maravilha de cenário É o episódio relicário Que o artista, um sonho genial Escolheu pra esse carnaval E o asfalto como passarela Era a tela de o Brasil em forma de aquarela Caminhando pelas setanias do Amazon Conheci mais, sei mais No Pará, Guilherme, Marajó E a velha cabana do Timor Caminhando ainda um pouco mais Reparei com os coqueirais Estava no Ceará Terra, Guirapuã Guiracerva e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na barriga Barriga de castroal Boa tarde Das noites de magia do cano-fé De volta a dançar as notas Assim que em Pernambuco Acresla do Filho do Paragatô Brasília tem o seu destaque A arte da bebê, da arquitetura Feitiço de garoto pela terra São Paulo engrandece a nossa madeira Mulher, o que é coelho O que é velho tem tudo O que é velho tem tudo O Brasil A goza dele mata A flueira tem mais chave Com oimento do Deus E o Cintos Céu E o Totem Céu Ele lutou A panela do meu Brasil Vai! Vai! E o asfalto como faça ela na terra A gente se levantou, mas a gente se levantou O caminhão que nascenta de João Conheci o parque sem mar O Pará vira para a joia E a velha camada do fogo O caminhão vai ocupar Reparei os olhos poderais Estava a luz de ar Será que o amor Que nasceu a luz do fogo Fique em radiante a alegria Quando se lê na Bahia Bahia no sol Que são os cantalos velhos Nas noites de magia O caminhão vem Que foi pra avançar as marcas do ventre Quem tem a luz pra acertar Do meio do Paragatum Viva! 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 É que eu tenho que dar 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 Mais uma do Império Com a gente grande Um mar Um misterioso mar Vivem no horizonte É um berço das cerejas Lembrai de um tanto que faz Olha o canto da ceia Que analoqueia o ar Em noite de lua cheia Ouço a cereia cantar E o ar, e o luar Sou lindo, então se canta Toma a doce melodia Os madrigas vão esquentar Ela mora no mar Ela brinca na areia No balanço das ondas Papai já nasce meia Ela mora no mar Ela brinca a areia No balanço das ondas Papai já nasce meia E toda noite Ela não pode ligar na nada Transforma o ar, e o luar Transforma o ar, e o luar Pelo Império Namorado Chegar a morada do amor Ô, bontê, bontê, barabuca e a areia Descoba Ô, bontê, barabuca e a areia Vai, jantabranco Ô, bontê, barabuca e a areia Descoba Ô, bontê, barabuca e a areia Amém é do mar O mar Mestre de ouro Toma Que vem do horizonte É o peito da serra Lembra-se o que faz tudo Olha o canto da serreira E nada pode amar Melodinha com a serreira Mostra a serreira cantar Rio no ar, rio no ar Sorrindo, então se engana Com a doce melodia Os padeirais, os padeirais Ela mora lá Ela brinca a areia No balanço das ondas E nada pode amar Ela brinca a areia No balanço das ondas E nada pode amar Melodinha com a doce E nada pode amar Melodinha com a doce E nada pode amar Melodinha com a doce Eu espero elaborar Chegada a morada Oh, Weまで Vou passar Oh, Weまで No balanço das ondas Gober de suspension Oh, Weまで Vou passar Oh, Weまで Vou passar 年ner Vou passar Oh, Weまで Várias É mônica mais. É mônica mais. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Existe. É mônica mais. 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 É mônica. É mônica. É mônica. É mônica mais. 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 É mônica mais.